Música Olá, estamos começando mais um programa, mais um Docton Entrevista pela Docton TV e também pela internet. E o convidado de hoje é o profissional de educação física Dalber Souza de Carvalho. Vamos falar sobre uma atividade que promete movimentar a cidade, é o CrossFit. Ficou curioso? Vai acompanhando o programa que você vai ficar por dentro de toda esta movimentação. Obrigado Dalber pela sua presença, seja muito bem-vindo ao programa Docton Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o evento que eu vou realizar, que a academia vai realizar. Dalber, vamos começar então explicando ao nosso telespectador que programa é esse, que atividade é essa, né? CrossFit, o que é o CrossFit, Dalber? Então, assim, na verdade o termo que a gente usa na academia é até um pouco diferente de CrossFit. A gente usa o termo CrossTrainer, porque CrossFit é uma franquia e a gente não paga essa franquia para usar o nome. Então, assim, mas são atividades, para as pessoas entenderem um pouco, são as atividades parecidas com circuitos de treinamento, a preparação física de um atleta profissional, aquela pré-temporada para quem acompanha futebol profissionalmente, de clubes, é aquela preparação de começo de ano, de pré-temporada. Pode ser também o tipo de treinamento que é feito nos batalhões específicos, nos batalhões especiais da polícia. É um treinamento funcional, só que um pouco mais pesado, um pouco mais intenso do que um treinamento funcional para iniciantes, vamos colocar assim. E qualquer pessoa pode participar independente de idade? Como que funciona? É até uma orientação que existe, depende muito do profissional que você vai procurar, mas assim, de 8 a 80 você pode praticar. O que você vai ter que respeitar é a individualidade, a idade, o nível de aptidão física, até a gente fala que 8 anos seria pouco, né? A gente fala de 8 a 80, mas a gente tem registros de atletas que começaram a treinar muito mais jovens, talvez até mais jovens que 8 anos. Então, assim, o que depende é da orientação e quem vai estar por trás dessa pessoa para passar esse treino. A gente entende que talvez teriam que ter turmas especiais para eles, mas basicamente qualquer pessoa pode praticar. O que ela vai ter que respeitar é a sua individualidade biológica, a sua individualidade de treinamento, a sua individualidade como pessoa e não comparar você com uma outra pessoa que pode estar muito mais preparada, muito mais condicionada fisicamente. E tem que ter o apoio de um profissional de educação física para fazer este treinamento? Como que acontece? Você disse que pode ser de 8 a 80, né? E que já tem registro de pessoas com menos de 8 anos. Com quem ela tem que pedir essa ajuda? Qual o profissional que orienta? Olha só, sempre o interessante é que você procure profissionais em qualquer área. Se você vai fazer alguma dieta, que você procure um nutricionista. Se você vai fazer algum tipo de tratamento para algum mal, que você procure um médico. Então, assim, para você fazer atividade física, o profissional mais indicado para você procurar e orientar a sua atividade física, seja ela qual for atividade física, seja dentro de uma academia, numa praça, numa avenida, num clube, é um profissional de educação física. Ele pode ter os ajudantes, né? Que são os estagiários que estão no curso de educação física, que eles são de suma importância para que esse processo aconteça também. Porque o profissional, um dia, ele foi estudante também e ele precisou aprender. Mas quem orienta, quem prescreve os exercícios, quem acompanha basicamente todo o processo, desde a avaliação até o que a gente chama de sessão de treinamento, ela tem que ser composta e tem que ser feita para um profissional de educação física. E o que compõe um cross trainer ou um crossfit? São basicamente exercícios que trabalham mais valências físicas do que a musculação. Eu costumo falar e falar que o crossfit, o cross trainer é uma atividade mais completa e as pessoas podem achar que eu estou falando mal da musculação. Eu seria uma pessoa, no mínimo, contraditória, né? Porque eu sou proprietário de uma academia, como que eu ia falar mal de musculação? Na verdade, hoje o número de pessoas que procuram atividade física, ela só vem crescendo. E o número de pessoas que praticam musculação, ela não tem acompanhado. Tanto que hoje você pode ver, as praças estão cheias de pessoas fazendo atividade física, as avenidas estão cheias, os clubes estão cheios de pessoas praticando atividade física. A musculação não conseguiu acompanhar e não conseguiu prender tanto essas pessoas agora. Talvez uma culpa de nós profissionais mesmo, os proprietários e até os profissionais de educação física mesmo que não está conseguindo estimular ou até desafiar o seu aluno a continuar na musculação. O crossfit, o cross trainer, ele vem com uma ideia, uma composição melhor que é o de fazer uma atividade mais dinâmica, mais desafiadora para o aluno. Então, além de trabalhar força, você trabalha força, agilidade, a sua coordenação motora, a sua coordenação motora, tanto a coordenação motora grossa, né? Que a gente chama de coordenação motora global. As valências físicas, velocidade, agilidade, mais do que na musculação. A musculação, basicamente, a gente trabalha hipertrofia, força, resistência. Uma agilidade, por exemplo, dificilmente você vai conseguir trabalhar na musculação. Por isso que um atleta, quando ele vai ser treinado, ele tem que ser levado em consideração que ele faz musculação, mas ele faz treinamento funcional também. Voltado, claro, respeitando a individualidade e qual o tipo de atividade que ele gosta de fazer. A musculação, ela tem que fazer parte do processo de treinamento de qualquer pessoa, porque ainda é ou dificilmente vai ser criada alguma coisa que se faça ganhar mais força e resistência muscular e ganhe de massa magra. A musculação é o melhor que existe para isso. Só que para velocidade, para agilidade, para coordenação motora, para desafio, o crossfit e o cross trainer se tornam uma atividade muito mais completa e chamativa do que a musculação. Bacana. Dalber, nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo. Espero por você. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Doctor Entrevista, conversando hoje com o profissional de Educação Física, Dalber Souza de Carvalho, sobre crossfit. Vai acontecer aqui em Caratinga. Dalber, você disse no primeiro bloco, eu achei até interessante, né, que várias pessoas podem fazer este tipo de atividade a partir do momento em que tenha, né, que tenha um treinamento adequado, com um profissional adequado. Mas, eu estava pesquisando na internet e eu vi que o crossfit, ele também é praticado, utilizado por polícia, grupo de operações táticas, além de campeões de artes marciais. É isso mesmo? É isso mesmo. É completo, então? Poxa! E como que a pessoa pode utilizar tudo que aprende no dia a dia? Ou é um benefício para a saúde? Olha, as pessoas, elas procuram atividade física, tanto para a saúde, quanto para melhorar o condicionamento físico e a grande maioria procura por estética também, né, para transformar o corpo. Então, se você vê um atleta, até como você citou, né, os policiais, né, o pessoal da marinha, do exército, você vê que dificilmente as pessoas não estão, não estão condicionadas fisicamente, elas não estão com o corpo definido. Porque qual que é o grande sonho da humanidade, né? Diminuir o percentual de gordura e aumentar a massa magra, né? Então, assim, essas pessoas têm o percentual de gordura baixo. É claro que algumas atividades aceitam você ter um pouco mais de gordura corporal, mas na grande maioria você vê os atletas com o percentual de gordura baixo, respeitando a individualidade e a modalidade que eles praticam, e a quantidade de massa magra, ela dificilmente é baixa. Você dificilmente vai ver um atleta, um policial, um policial do BOP, um policial ou um militar do exército, da marinha, da aeronáutica, dificilmente você vai ver ele com um percentual de massa magra baixo. É verdade. E a gente teve as Olimpíadas, né? Agora recente, a gente vê qualquer tipo de atividade física, como que valoriza o corpo. Você não vê ninguém ali gordinho, né? Eu comentei com os meninos aqui da TV, as meninas do vôlei, Dalber, o que é aquilo? Que corpo, invejado? As de vôlei de praia, então, né? As que fazem vôlei de praia, tem ainda um corpo mais definido, mais esguio, né? Do que as jogadoras de vôlei de quadra. Porque é até questão de treinamento mesmo. Treinamento na areia, ele é muito mais difícil. Elas, 90% do treinamento deles é feito voltado para o esporte que eles praticam. É até alguma coisa que a gente preconiza na atividade física, no treinamento desportivo. É assim, você pode variar a atividade que você vai fazer para o seu atleta. Mas um atleta de futebol, ele basicamente tem que jogar futebol. Para que você vai ficar dando natação, handball para ele? Você pode fazer uma brincadeira, um aquecimento com isso. Mas basicamente, ele tem que imaginar o jogo. Ele tem que trabalhar a parte técnica, a parte física e a parte tática do jogo. Então, assim, quando um atleta, independente de qual modalidade que for, ele tem que viver o esporte mesmo. Ele tem que sonhar com isso, viver isso. A gente fala, eu tive um professor na faculdade que ele fala que a bola, ela acaba sendo uma extensão do jogador de futebol. A bola de vôlei, ela é uma extensão do corpo do jogador. Ela tem que ser, o jogador de tênis, por exemplo, a raquete é uma extensão do corpo dele. Ele tem que, praticamente, a gente fala isso de forma de brincadeira, mas é um pouco de verdade mesmo. Ele tem que dormir com a raquete dele, porque é uma extensão do corpo. E o cross trainer, o crossfit, quem faz? Faz esses treinamentos somente para competir, participar de uma competição? Ou pode ser como se fosse uma atividade cotidiana? Faz como uma atividade cotidiana. Faz aulas regulares, três vezes por semana. Porque o grande interessante é você aliar a sua atividade e dar um número maior. Não, agora eu já vou, não entrar em contradição, mas o atleta, quando ele escolhe uma modalidade, ele vive aquilo ali. A pessoa que procura uma atividade numa academia, num clube, numa praça, ele pode variar a atividade dele. O que acontece é que, talvez, as pessoas estão não pesquisando ou não procurando o profissional adequado para lhe orientar qual a melhor atividade que ele faz. Mas a gente tem que respeitar muito o que a pessoa quer fazer também. Às vezes, a pessoa chega na academia para fazer uma avaliação ou vai numa clínica onde eu recebo também pacientes de um médico indicado por ele para que eu possa fazer uma avaliação física e uma avaliação para saber qual atividade física melhor para a pessoa. Na verdade, a atividade física melhor para a pessoa é a que ela gosta de fazer. Então, assim, a pessoa procura uma atividade de musculação, mas os outros dias ela pode fazer a atividade que ela gosta mais de fazer. A musculação vai ser um complemento. O cross-training, o cross-fit é a mesma coisa. Ela pode fazer quatro vezes na semana e não porque ela não pode nadar duas vezes na semana, que também é atividade física. Às vezes, a pessoa associa a atividade física só à musculação e fazer esteira numa academia. Na verdade, a atividade física é tudo aquilo que você faz que vai ter um gasto calórico maior do que os de repouso. E esta atividade física, o que é esta atividade física para o cross-trainer, cross-fit? É uma atividade onde você faz muito agachamento, você faz levantamentos, você faz muita flexão. São movimentos naturais do ser humano. O que a gente acaba fazendo depois é colocando desafio para ele. Agachamento todo mundo faz, né? Na hora que você senta na cadeira, você está fazendo agachamento. E quanto mais perfeito você vai fazendo esse agachamento, melhor é para a ergonomia do seu corpo. Você faz levantamentos de peso. Para você levantar uma moeda ou um peso de 100 quilos para tirar ele do chão, o movimento é o mesmo. A gente acaba fazendo errado por pressa ou por não conhecer e não ter essa consciência corporal. É isso aí. Nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu espero você no último bloco. Até mais. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Doctor Entrevista, conversando hoje com o profissional de educação física, Dalber Souza de Carvalho. Estamos falando sobre CrossFit, Cross Trainer, que acontecerá aqui em Caratinga daqui a alguns dias. E você conhecendo um pouco mais sobre essa atividade, como participar, como treinar e como procurar um profissional adequado para participar. Dalber, dia, horário e local? O dia, dia 10 de setembro, na ABB, às 14 horas. A partir das 14 horas, as pessoas vão para lá, elas serão recebidas, a gente vai ter lá um lanche fit, que é um lanche realmente fit, que é fit que a gente faz. No primeiro, porque esse é o segundo Cross Trainer, no primeiro a gente fez na parte da manhã, então foi café da manhã fit. E essa é uma preocupação que a gente tem de fazer alguma coisa bem voltada para essa atividade. Como é uma atividade que vai acontecer de 14 até as 18 horas, as pessoas precisam, durante esse período, se alimentar, porque é uma atividade de alta intensidade. E como que faz para fazer a inscrição? A inscrição você pode fazer pelo site, que vai aparecer aqui nos caracteres do programa, e também pelo telefone. E é interessante, Dalber, que vocês estão promovendo o CrossFit, o Cross Trainer, mas tem um cunho social. Quando for fazer a inscrição, a inscrição acho que não é paga, não é isso? Faz a inscrição, deixa o nome ali cadastrado, mas tem uma ação social voltada para a Azadon. Queria que você explicasse ao nosso telespectador. Sim, a gente, quando lançou, na verdade a pessoa para participar do evento, ela vai comprar uma camisa, num valor de 10 reais, que é a camisa do evento. E, paralelo a isso, a gente lançou duas hashtags que a gente está acompanhando, que a gente está fazendo na academia, há três meses já que a gente está fazendo esse trabalho de divulgação. Então, assim, pratique Cross Trainer e pratique solidariedade pro Azadon. A pessoa, além de comprar camisa, ela tem que doar ou um quilo de alimento, ou um produto de higiene pessoal, ou um produto de higiene geral. Porque, assim, como eu falei com você antes da gente começar a gravar, o país hoje, ele passa por uma dificuldade política, uma dificuldade principalmente econômica também. Então, quando a gente passa por essa dificuldade, nós que podemos trabalhar, que dependemos do nosso trabalho para o nosso sustento, a gente já precisa fazer cortes. Imagina as pessoas que dependem de doação e dependem de repasse do governo estadual, federal ou estadual. Então, assim, essas pessoas já passam por dificuldade, levando em consideração apenas a dificuldade financeira. E, a princípio, a gente pensa sempre que as pessoas estão com dificuldade para alimento. Só que essas pessoas, elas dependem de alimentos, é claro que elas ficam internas 100% do dia, as 24 horas do dia elas ficam lá. Então, além disso, elas tomam banho, elas fazem higiene do local, precisam de sabão, precisam de produtos de higiene para limpar o ambiente onde elas ficam também. E, nesse sentido, a gente fez uma campanha envolvendo não só a academia, a gente fez uma campanha envolvendo os alunos da academia e que as pessoas também pudessem conhecer um pouco mais do Azadon, que é uma instituição de muito tempo na cidade, uma instituição que é hoje presidida pelo Toninho, as pessoas conhecem ele como Toninho. Lá tem profissional de educação física que trabalha atividade para os internos, tem nutricionista que toma conta da alimentação deles. Então, assim, essas pessoas precisam de um respaldo, precisam de ajudas também dos outros. Se o que a gente doa é o que está sobrando, na crise está sobrando pouco, então a gente tem que se ajudar. É verdade. E esses materiais que vocês estão pedindo, as pessoas que irão participar, vocês já estão doando também, né? Já que quem precisa não tem como esperar, né? Isso. Foi até um caso interessante que aconteceu, que as primeiras pessoas que eu procurei foram os meus alunos de personal. Então, todos eles ficaram bem solícitos com a campanha solidária. Então, assim, eu ia recolher no dia do evento, mas depois eles já falaram, eu já quero passar minha doação. Então, assim, de primeiro uma pessoa doou 25 quilos de arroz, e o outro doou sabonete. Aí, o pessoal do Azadon foi lá e falou assim, ah, você quer juntar isso? Eu falei, de maneira nenhuma. Eu quero que vocês já levem isso para começar a fazer uso disso. E para você só, a gente poder exemplificar qual que é a situação do Azadon e dessas instituições, que eu falei assim com ela, ó, eu vou juntando, e quando der um volume maior, eu ligo para vocês e virem buscar. A funcionária de lá falou assim, a nossa situação lá, ela é uma situação controlada, mas é uma situação que a gente precisa das coisas. Então, se você tiver um sabonete, a gente vem buscar. Então, assim, por isso que é uma situação difícil e que a gente precisa tomar ciência disso. É igual a gente estava falando, às vezes a gente fica preocupado com o noticiário do que está acontecendo no Nordeste do Brasil ou na África e a gente esquece do que está acontecendo aí na nossa cidade. É verdade. Dalber, brilhante ideia, brilhante iniciativa. As portas aqui da Docton TV, do programa Docton Entrevista, estarão sempre abertas para projetos sociais, assim como este que você está desenvolvendo, assim como também da saúde, né? Porque o cross-trainer, o cross-fit, ele também visa uma qualidade de vida melhor para todos os caratinguenses, já que de 8 a 80, podem participar. Eu queria que você deixasse as suas considerações, sinais, Dalber. Nosso tempo é curtinho, mas foi muito bom ter esse bate-papo hoje com você. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. de, assim, sempre que eu for fazer algum evento ou alguma ação social, eu queria ter esse espaço mesmo para poder divulgar, porque, assim, como eu disse, é uma campanha que a gente às vezes toma frente, porque às vezes as pessoas não têm o tempo também devido para fazer esse tipo de ação. E se cada um doar um pouco, acaba ficando um montante maior para se entregar ou para se ajudar essas pessoas. É isso aí. Então, o compromisso está firmado aqui com a Docton TV. Sempre que tiver, pode nos procurar. Eu vou ser nosso telespectador. Eu espero no próximo programa. Até mais! E aí